Você quer fortalecer as suas coxas? Fazer um trabalho de musculação em casa, que vai fortalecer o glúteo, as coxas e também a parte interna. Vem comigo, porque eu vou fazer com você uma aula de 15 minutos para fortalecer as suas coxas em casa. Eu te prometo que essa aula é sem impacto e vai trazer resultados igual a um treino de musculação. Mas a vantagem é que você pode fazer descalço, pode fazer em casa e você vai ter os mesmos resultados que um treino de academia. Esse treino é perfeito para mulheres e para isso você vai precisar de uma cadeira firme, rígida ou um puff assim como esse. E também de um peso, um peso que nem esse. Pode ser uma garrafa de refrigerante ou um vidro de amaciante. Nós vamos utilizar para trabalhar a parte interna da coxa. Esse treino é fantástico. Então prepara e vem comigo, porque você vai adorar. Vamos começar fazendo o exercício de sentar e levantar. que ele nada mais é do que um agachamento, mas é um agachamento funcional. Ou seja, esse exercício é um dos exercícios mais importantes que você precisa fazer para manter a sua autonomia e a sua independência. para você conseguir ir até os 100 anos de idade sem precisar depender de ninguém. Porque com pernas fortes você tem mais saúde, o metabolismo mais acelerado, queimar gordurinhas que estão sobrando. E o melhor de tudo, a gente fica com mais disposição. Então vem comigo, porque esse exercício aqui todo mundo deveria fazer. Você vai sentar, apoiar os pés no chão. Pode cruzar os braços no peito. Para quem tiver dificuldade, pode pôr as mãos no joelho. Tá bom? E a gente vai levantar e sentar. Combinado? Vamos primeiro fazer 30 segundos. Vamos lá? Então prepara. Mão no peito. Isso. Quem quiser pode colocar a mão na coxa. Respira fundo. Vamos lá. Foi. 30 segundos. Levanta. E senta. Vamos lá. Sorria e vem comigo. Levanta e senta. Vamos lá. Isso. É, aqui não tem moleza não, gente. Vem. Continua. Mais três. Dois. E um. Parou. Senta. Agora a gente vai precisar do, da sua garrafa. Tem que ser de plástico, tá, gente? Não pode ser de vidro, não. Pode ser até aquelas garrafinhas de 500 ml de água. Pode ser uma garrafa dessa daqui, de amaciante. Pode ser até uma de refrigerante, tá bom? Isso. Quem disse que refrigerante não é bom para as coxas? Só assim que é bom. Então, olha só. Aproxima os pés e vai amassar entre os joelhos. Não pode cruzar o pé aqui. Ó, eu sei que tem gente que vai querer cruzar. Não pode. Você pode até juntar os tornozelos assim para ser mais fácil. Abre o peito. Amassa a garrafa. Respira fundo. Isso. Trinta segundos. Vamos lá. Inspira. Se doer, pode tirar a garrafa daqui ou segurar um pouquinho, tá? Vai dentro dos seus limites. Inspira. Solta o ar. Ótimo. Quatro, três, dois, um. Quero ver para quem achava que era fácil esse daqui. Não tem moleza, não. É. O exercício é sem impacto, porém, o exercício tem uma intensidade que é como se fosse um trabalho de musculação na sua casa. Tira o peso de perto. Ótimo. E agora, a gente vai fazer o afundo, tá? Você vai dar o passo lá para trás e volta. Lá para trás e volta. Quem conseguir, vai poder dar o passo para trás e levar a mão em direção à cadeira ou puff. Mas tem que ser uma cadeira firme. Cuidado para não escorregar e não cair para frente. Você pode até apoiar numa parede, assim, para dar mais segurança. Mas presta atenção que só vai colocar a mão aqui quem não tiver dor nas costas e nem dor no joelho, por favor. E tem outra. Se você curvar a coluna desse jeito, vai machucar a coluna. Então, ó, o peito tem que estar aberto olhando para frente o tempo inteiro. Se curvar a coluna, vai sentir dor. Então, daí é melhor, se quem não conseguir, só dar o passo para trás. Combinado? Prepara. Foi. 30 segundos. Quem conseguir, abaixa aqui desse jeito. Com a coluna reta. O queixo para cima. Olhando para frente. E sorria. Vem. 10. 9. Vem comigo. 8. Levanta o queixo. 7. Vem. 6. Continua. 5. Vem. 4. 3. 2. Só mais um. Ok. Respira fundo. Senta lá. E agora, sabe o que a gente vai fazer? Repetir toda essa sequência de novo. É. Não tem moleza, não. Só que agora, vamos fazer um minuto cada exercício. Se você não aguentar fazer um minuto, não tem problema. Faça dentro de seus limites, sem forçar. Combinado? Então, vamos lá. Recupera o fôlego. Lembra qual que é o primeiro? Sentar e levantar durante um minuto. Deixa eu fazer de frente para cá. Ótimo. 3, 2, 1. Sobe e volta. Quem conseguir pode fazer um pouquinho mais rápido do que eu. Se você achar difícil, pode fazer mais devagar. Ou sentar e descansar um pouquinho. Isso. Sorria. E vamos lá. Vem. Ótimo. Isso. Se cansou, senta e descansa. Sentiu falta de ar, dor no peito? Senta e descansa. Quer aguentar? Vem comigo. Chego. Isso. Ótimo. Esquentou? É. Perfeito. Descansa. Recupera o fôlego. Um minuto. Ótimo. Coração acelerou? É isso aí. Lembra, gente? Você sentir falta de ar, tontura. É sinal que você ultrapassou os seus limites. E é sempre bom você estar com seus exames médicos e a sua liberação para fazer exercício de intensidade mais forte. Ótimo. Agora, você vai pegar o seu pezinho, pezinho, colocar entre os joelhos, abre o peito, esmaga o peso. Vamos lá? Será que vai um minuto? Hein? Três, dois, um. Maceta o peso. Não segura. Isso. Força. Esse exercício trabalha a parte interna da coxa. Respira fundo. Muito bom. Respira fundo. Solta o ar. Muito bom. Solta. Ótimo. Continua. Postura. Se cansar, pode segurar, tirar o peso, descansar um pouquinho. Se der cãibra, der um trimelique na perna, abre, descansa um pouco, segura o peso. Não precisa ficar o tempo inteiro. Tá bom? Então, abre o peito, postura. Ótimo. Descansa. Descansa mais um minuto. E agora, a gente vai fazer o afundo também. E vai ser um minuto do afundo. É, será que o professor vai conseguir? Porque eu já tô ficando ofegante. Tô vendo aqui como que tá a minha frequência cardíaca. Não tem moleza não, gente. Aqui tem café no bule. Vamos lá? Mais 30 segundos de descanso. Eu tenho o meu cronômetro aqui, que me controla tudo. Senão, eu vou ficar só descansando aqui o tempo inteiro. Gente, o descanso, ele faz parte do treino. É perfeito pra frequência cardíaca diminuir. E a gente poder fazer o próximo exercício com intensidade adequada. É como se fosse esse daqui um treino realmente de musculação em casa. Lembra? Agora, o afundo, coluna alinhada. Dá o passo pra trás e volta. Se precisar, apoia a mão no banquinho e volta desse jeito. Se você apoiar a mão aqui embaixo, levanta o queixo pra coluna ficar reta. Se sentir dor no peito, se sentir cansaço, dor no joelho, dor nas costas. Não força, gente. Só dá o passo pra trás. Combinado? Isso. Sorria! Sorria! Quero só ver quem que vai fazer esse exercício sorrindo. Vem! Ótimo! Isso! Continua! Mais cinco, quatro, três, dois, um. Isso aí! Gostou desse treino? Fantástico, não é mesmo? Vixe! Eu já tava esquecendo de te avisar. Nós estamos nos preparando pra semana show flacidez. Ela é perfeita pra quem tá com aquela flacidez na barriga, no braço e na coxa. É perfeito pra mulheres com mais de 40 anos, com mais de 50 ou com mais de 60, que não gostam de ir pra academia, mas que querem melhorar o seu corpo. Se você quer fortalecer os músculos do braço e da barriga e da coxa em casa, faça sua inscrição agora pra semana show flacidez. É muito simples! É só tocar no link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário, e fazer a sua inscrição. Você vai entrar nessa página, onde você vai colocar aqui, ó, o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. E aí você vai entrar pra nossa página, pro nosso grupo, onde eu vou enviar os links das aulas. Toca no link que tá aqui no primeiro comentário, faça agora a inscrição na semana show flacidez. É grátis! E vem comigo! E se você já se inscreveu, eu vou deixar aqui um vídeo de uma aluna minha que recuperou o seu corpo e tá melhor. O que você acha? Dá uma olhada nessa história. Um dia desse, semana retrasada, a gente quando vai, né, de frente pra pessoa, a gente olha. Mas quando a gente vira discórdia, a gente fica vulnerável. E nessa vulnerabilidade, a gente toma um beliscão. Eu tomei um beliscãozinho, né? Um beliscão discreto, né? Mas aí o meu marido falou pra mim assim, ô, Rose, você tá com o bumbum durinho. Gostou? Fantástico, não é mesmo? Você também quer ter um resultado como esse? Então, o que você vai fazer? Toca no link aqui, ó, aqui embaixo, no primeiro comentário. E faça a sua inscrição agora pra semana show flacidez. É grátis! Serão três aulas completas pra você fortalecer o seu corpo em casa. Vem comigo! Toca no link que eu tô te esperando!